E no último fim de semana, o INEP realizou o Revalida, o processo que avalia se médicos formados no exterior poderão atuar no Brasil. Essa avaliação acontece em duas etapas eliminatórias, uma prova escrita e outra de habilidades clínicas. Na edição deste ano, foram disponibilizadas 7.280 vagas para 22 cidades, incluindo Belo Horizonte e Urbelândia, aqui em Minas. Candidatos relataram que no primeiro dia chegaram ao local de provas às 4 horas da tarde, e a avaliação só terminou às 3 horas da madrugada de domingo. No segundo dia, foi ainda pior. Os candidatos saíram da prova quase 5 e meia da manhã de segunda. Olha, uma prova de resistência. Começou ontem às 4 da tarde. Estávamos confinados, sem poder sair, sem comunicação. Olha a hora que termina, isso em Belo Horizonte. Entre os problemas enfrentados estavam sono, cansaço mental e fome. Os candidatos também relataram desrespeito às regras de prevenção à covid. Rafaela Pereira, de 29 anos, formada em medicina pela Universidade de Buenos Aires, na Argentina, fez um desabafo pelas redes sociais. A gente ficou numa sala lotada, tipo uma sala assim, como se fosse uma sala de cinema, com a cadeira dura, né, obviamente. E tinha 200 pessoas nessa sala, todo mundo respirando o mesmo ar, não tinha um ar-condicionado, um ventilador, no calor que estava fazendo BH, tá? Com a mesma máscara, porque eles não deixaram a gente entrar com mais máscaras, eles deram uma máscara pra gente. Ninguém trocou a nossa máscara desde as 4 da tarde até as 5 e meia da manhã. Não tinha lanchinho, não tinha café, não tinha nada. Aí no segundo dia, como o povo estava, quase todo mundo quebrando todas as cadeiras lá, eles deram um cafezinho pra gente, aquele cafezinho desse tamanhozinho assim. Olha, gente, é muito absurdo, né? E pra falar mais sobre esse assunto, eu quero chamar a jornalista Laura Marques também, que tem mais informações. Olha, Laura, eu estava acompanhando também essa situação, vi também algumas postagens suas, né, referentes a esse assunto. Fiquei extremamente chocado com a falta realmente de responsabilidade com os candidatos. Afinal de contas, você fazer uma prova que é tão desgastante pra poder ser médico no Brasil, um país que precisa muito de ajuda médica, e passar por problemas como esses, eu não conseguiria, Laura, fazer uma prova, por exemplo, com fome, cansado, depois de esperar horas pro início de uma seleção, né? Isso também aconteceu no Rio Grande do Sul, parece que a situação se repetiu aqui em Minas, né? Uma boa noite pra você. Boa noite, Elias, boa noite pra todo mundo que está nos assistindo. Sim, é um caso realmente absurdo, né? Esses candidatos passaram muitas horas esperando pra começar essa prova aqui em Belo Horizonte, e absolutamente sem nenhum tipo de explicação do que estava gerando todo aquele atraso. Olha só, no sábado, eu conversei com duas médicas que estiveram fazendo esse processo seletivo, no sábado elas disseram que entraram pra esse auditório dentro da UFMG pra fazer a prova por volta de 4 horas da tarde, 5 horas seria o horário em que o exame começaria a ser aplicado, mas esse processo só começou por volta de meia-noite no sábado. E aí, esses participantes saíram no domingo de madrugada por volta de 3 horas da madrugada. E aí no domingo tinha uma segunda parte da prova também do Revalida, essas pessoas foram novamente no mesmo horário, 4 da tarde, pra começar a prova às 5, e aí tiveram de novo que esperar até meia-noite pra começar a prova, e dessa vez demorou mais ainda. O exame durou até 5 e meia da madrugada, como a gente viu nessas imagens, que foram enviadas por pessoas que estiveram nesse processo seletivo, Elias. Nesse período em que eles ficaram aguardando no sábado, né, várias horas, ficaram sem comida. Como essa participante disse, com uma só máscara, não puderam trocar essa máscara. Algumas pessoas não tinham nem água, porque não tinha bebedouro disponível lá. Quem não levou a própria garrafinha, ficou inclusive sem água. Então, a melhor definição é essa mesmo que a gente ouviu no vídeo. Foi uma prova de resistência. Esses participantes que estavam lá, faziam uma prova que é da seguinte forma. São colocados 5 estações, cada uma dessas estações com um ator, que simula ser um paciente, levando ali alguns sintomas, em que cada um dos médicos tem que dizer qual que é o diagnóstico e qual que é o tratamento mais apropriado. Tudo isso é filmado por um cinegrafista e depois os avaliadores fazem, então, a pontuação de cada um desses candidatos. Mas, houve um problema, relatado inclusive pelo Sindicato dos Artistas de Minas Gerais, que foi o seguinte. Esses atores contratados para fazer essa prova, para serem os pacientes simulados, digamos assim, receberam uma alimentação mais cedo, antes do exame, que fez com que eles passassem mal. De acordo com o Sindicato dos Artistas de Minas Gerais, a alimentação que foi fornecida para esses profissionais estava azeda, esse foi o termo utilizado pelos artistas, e fez com que eles passassem mal. O Sebrasp, inclusive, já se posicionou sobre esse assunto, disse que houve sim um problema logístico, que os profissionais tiveram que ser substituídos, mas não entrou em detalhes sobre esse assunto. Eu vou trazer a nota completa do Sebrasp já, já. E aí, a situação foi essa, Elias. Então, esses atores, que seriam os pacientes simulados, foram embora, antes que a prova acontecesse. Eles foram substituídos, segundo o Sindicato dos Artistas, por pessoas que, inclusive, não são profissionais da área. E com isso tudo, Elias, imagine só o quanto o desempenho desses profissionais na prova foi prejudicado. Lá em Porto Alegre, teve um problema parecido também, com atrasos que aconteceram, mas não nessa dimensão que aconteceu aqui em Belo Horizonte. Esse tempo todo, até 5 horas, 5 e meia da madrugada. Lá em Porto Alegre, o atraso foi, inclusive, menor, mas o INEP, que é o órgão federal responsável pela aplicação do Revalida, já veio a público para dizer que, lá em Porto Alegre, algumas das pessoas não conseguiram finalizar a prova, e, por isso, elas vão poder refazer todo esse exame e todos os custos para que elas refaçam a prova serão pagos. Aqui em Belo Horizonte não teve nada disso, viu, Elias? O INEP ainda nem se posicionou, a gente já fez essa demanda, já questionamos o que aconteceu aqui, o INEP ainda nem se posicionou sobre essa situação. O Sebrasp, que é a empresa responsável pela aplicação da prova, enviou uma nota que eu vou ler aqui para os nossos telespectadores. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos informou que o atraso para o início da aplicação aconteceu principalmente devido à necessidade de recomposição da equipe de aplicação, devido a desistências imprevistas de colaboradores, possivelmente, então, desses atores que passaram mal. As dificuldades foram superadas com a chamada e a alocação extra de colaboradores que tiveram de se deslocar até o local de prova. A permanência dos participantes em sala de espera está prevista em edital, segundo o Sebrasp, tendo em vista a necessidade da aplicação de uma mesma prova para todos os participantes, garantindo-se a isonomia do processo. A decisão de manter no local para fazer a prova, mesmo que em horário avançado, foi no sentido de garantir-lhes a oportunidade de participação na prova e qualquer outra decisão levaria os participantes a terem que esperar uma nova aplicação com um tempo indefinido de espera até que se produzissem os elementos necessários para uma nova aplicação. O INEP não se posicionou e esse foi o posicionamento do Sebrasp, Elias. Então, aqui em Belo Horizonte, as pessoas ficaram prejudicadas com todos esses atrasos, fazendo uma verdadeira prova de resistência. Lá em Porto Alegre, o pessoal vai poder ter o direito de refazer. Aqui em Belo Horizonte, não. Foram aproximadamente 200 pessoas nessa situação aqui na capital mineira. Elias. Pois é, Laura. Pelo seu relato, até atores passaram mal. Quase que esses médicos precisaram, de fato, mostrar aí ao vivo que, de fato, ali o trabalho deles é bem feito, que eles realmente já estão aptos a atuar no Sistema Único de Saúde. Porque, convenhamos, né? Como é que uma prova como essa, da importância como tem, eles foram colocados, de fato, ali, num confinamento, numa prova de resistência. E, no final das contas, Laura, muitos profissionais vão ficar aí prejudicados caso o Inep também não se posicione em relação a isso. Vamos continuar, Laura, acompanhando a situação. Agradeço muito. Daqui a pouquinho, eu volto a conversar com você.